A Imperatriz Lepodinense promete vir com uma África diferente. Foi o que falou o carnavalesco Caet. Porém, a gente descobriu também que eles estão valorizando artistas circenses e a dança do passinho. Confere aí. Olha, aguardem uma Imperatriz com uma África muito diferente. Eu digo que é uma África pop. Um desfile que pretende exaltar o negro, mas um desfile banhado por amor. Onde a gente prega o amor através da figura de Mandela. Então, a Shani Kenda, um ritual de liberdade, é um hino ao amor. Onde a gente mostra que é cafona ser racista. E vamos levantar algumas bandeiras na avenida justamente contra o preconceito racial. Eu acho que é um desfile onde vai servir também para muitos fazerem uma reflexão. Porque tem muita gente que levanta a bandeira de que não é racista, mas na primeira oportunidade tem atitudes racistas. Então, eu acho que a Shani Kenda tem essa responsabilidade. Eu conheci o coordenador do grupo, Jonathan. Através de um outro trabalho. E convidei ele para vir participar aqui da Imperatriz, nesse carro. E ele me ofereceu outros acrobatas lá da comunidade. Eu fui conhecer para fazer uma espécie de audição. Fiquei encantada. E a gente resolveu buscar colocar todos, encaixar todos. Porque eles fazem pernas de pau. São malabaristas. São bailarinos. Eles têm um projeto muito grande lá, com todas as atividades. E estão precisando desse flash. Estão precisando desse olhar. E estão muito afim de fazer. E esse ano a gente optou por fazer uma coisa diferente. Por trabalhar com essas pessoas que a gente conheceu por intermédio da Kelly. E a gente está apostando em fazer uma mudança um pouco diferente de como a gente tem visto. E isso está agradando muito a gente. E esse ano eu tive a oportunidade de linkar duas histórias que eu acho que são muito parecidas. O samba e o funk. Que fui criar essa oportunidade a partir de quando eu tive o convite de fazer uma ala. Que são Guerreiros Zulus. Que é uma nação africana muito antiga. A mais antiga, datada nas pesquisas. E eu fui pesquisar algumas danças africanas para ter uma base para a construção da ala. E aí eu fui vendo que muita coisa era similar ao passinho do funk. Eu fui fazendo um linkzinho do que poderia ser feito. Então eu vi que a técnica do passinho, a espontaneidade, está pautada na nossa raça. Está pautada na espontaneidade que a gente tem de fazer dança. Que a gente tem de fazer cultura. Então eu quis fazer um link entre o passado e o futuro. A dança negra do passado e a dança negra contemporânea que eu acho que é o passinho. Então no momento da coreografia eles vão se revelar como dançarinos Zulus de dança contemporânea negra.